Coach, eu sei que já falou que alguns meses antes o MIBR comprou o jogador o Exit e como foi para você como treinador ter que reformular o time tão em cima da hora assim com o RMR chegando e com você ver nesse potencial do time de realmente conseguir a vaga? Olha, foi, foi, eu não vou falar que foi fácil perder o Exit porque dentro do, eu não sou uma pessoa muito emocional ou uma pessoa que que liga muito, emocional, muita gente liga, eu sou uma pessoa mais fria também, é algo assim cultural né, mas no caso do Exit, o Exit é talvez uma das pouquíssimas pessoas do mundo dos games que eu considero um amigo, uma pessoa próxima então do ponto de vista, por ser o Exit, entendeu? Do ponto de vista profissional, eu acho que o Exit é um excelente jogador, eu acompanhei a carreira dele desde o início praticamente né, a história dele é toda Sharks né, praticamente até agora MIBR, então foi difícil né, foi difícil você perder assim o seu pilar de ligação pessoal no time e profissional, não foi fácil mas nós temos já esse histórico de nunca contratar jogadores já consagrados, a gente não tenta sequer, a gente não acha interessante, a gente não acha muito interessante jogadores que já foram assim pro topo e que já estão caindo, por mais nome que eles tenham, a gente não acha isso interessante, a gente prefere pegar essa molecada, esses meninos e até porque a gente tem um jeito de trabalhar, um jeito de estar, um jeito, é tudo muito diferente de todas as outras obras, de todos os outros times, nós somos um time muito diferente, então a gente prefere pegar essa molecada nova e tentar tipo mostrar o caminho pra eles, falar ó, o caminho é assim, isso aqui é o que é importante, é desse jeito, do que pegar pessoas que já vem com vícios, com hábitos, com... coisas que eles gostam, com coisas que eles gostam, com costumes que depois não vão se encaixar na Sharks, entendeu? Então, difícil, desafiante, pai, eu me alonguei aqui um pouco na resposta, difícil desafiante, mas é algo que eu gosto, entendeu? Tipo, ajudar a formar esses meninos. Não, não se alongou não, foi perfeita a resposta, mas a gente prefere, né? Então, como você falou, vocês preferem pegar realmente esses jogadores que estão entrando no competitivo, não que estão entrando no competitivo agora, mas que já tem uma caminhada e você vê que tem potencial, e foi isso que você viu no Zev para entrar para o time, você conseguiu ver nele esse potencial que ele está mostrando agora, que, meu, é uma loucura, né? Quando a gente vê ele jogando, as coisas que ele faz, você fala, mano, é insano que esse garoto está jogando, e com tanta responsabilidade, com pouca idade, né? Olha, vou me alongar de novo para dar essa resposta para você, tá? Fica à vontade. Quando a gente contratou o Meierne, na época, eu falei com o presidente do time, eu converso muito com o presidente do time, eu falei que eu nunca tinha visto um jogador com a mecânica que o Meierne tinha, nunca tinha visto. Eu acho que a maior prova disso é o Fer dar uma entrevista, em que perguntam para ele quem é o melhor Eimer que ele já jogou, e o cara jogou com o Cold Zero duas vezes melhor do mundo, e ele fala, Eime, 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 vocês, desculpa, vocês falam Mira, qual é a melhor mira? Qual é a melhor mira que você já jogou? E o Fer falou, é a do Meierne, e o cara jogou com o Cold duas vezes melhor do mundo, ou seja, uma mecânica absurda, né? E eu lembro da primeira vez que a Sharks enfrentou o Zeb, que eu já tinha visto alguns jogos do Zeb, da primeira vez na Detona, quando ele era menino, de eu telefonar para o presidente do time e conversar sobre o Zeb, já falar que já estava interessado nele, e falar assim, eu acho que esse cara tem um teto mais alto que o do Meierne. O Meierne acabou depois tendo aqui esses problemas na carreira dele, a primeira vez que eu joguei contra ele, entendeu? Então, para te responder a tua pergunta, na primeira vez que eu vi o Zeb jogando, eu falei, esse moleque vai ser insano. Agora, existe o fator que é o fator decisivo para decidir quem são os jogadores brasileiros que vão... Brasileiros, sul-americanos, né? Porque é uma parada cultural, né? Quem vão ser os jogadores brasileiros que vão ter sucesso ou não, é tudo decidido na parte da cabeça, né? Porque talento é uma coisa absurda, mas aí a parte mais difícil que você encontra muitos problemas é na parte do profissionalismo, atitude, ética, disciplina, essas coisas. E a dúvida era essa, será que o Zeb vai ter? E aí é aquela coisa, quando ele caiu na Sharks, eu, o time, a equipe técnica, todos começam a apontar o caminho para ele, tipo, como ele vai trabalhar, qual o segredo para ser bom. Então, apontar a direção para ele, que não é a direção que eu acredito que a maior parte das ordens apontem, que a maior parte dos times apontem, que até os jogadores mais famosos apontem, que ele entendendo aquilo, queria ser bom. E ele entendeu, absorveu e acho que o resultado aí está na... Todo mundo consegue ver, né? Música 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 Música